Programa E Agora Carol. Oferecimento Croqui Arquitetura e Interiores. Personalidade em cada metro quadrado. Oi, tudo bem? No nosso encontro de hoje nós vamos discutir sobre um assunto bem comum do nosso dia a dia. Muitas pessoas já passaram por essa situação e muitos eu ainda acredito que vão passar, que é ter no seu organismo a presença de cálculos biliares, que muitos conhecem como pedra na vesícula. Essa situação traz muitas dúvidas, como por exemplo, tem uma forma de evitar a formação dessas pedras, do que elas são formadas e a partir do momento que elas existem no nosso organismo, o tratamento é só cirúrgico ou nós podemos conviver com esses cálculos na vesícula sem precisar retirar a vesícula? Para discutir sobre essas dúvidas, eu recebi aqui comigo o Dr. Carlos de Carvalho, que é gastroenterologista e trabalha no seu dia a dia com pacientes que têm cálculo na vesícula, inclusive no tratamento cirúrgico desses pacientes. Nós vamos tentar esclarecer para vocês o que é o cálculo, como ele acontece, como podemos diagnosticar e como podemos tratar. Além disso, eu vou passar algumas dicas nutricionais para que você possa saber como lidar com a prevenção do cálculo e com o tratamento do mesmo. Vale a pena ficar conosco, o programa de hoje está muito interessante. No nosso E Agora Carol dessa semana, você não pode perder nem um minutinho. E para dar início ao nosso programa, nós vamos começar a falar sobre a definição de cálculo biliar. E para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Carlos de Carvalho, que é gastroenterologista e vai discutir conosco sobre o que é essa situação, como ela acontece, as formas de tratamento e até algumas dicas para que a gente possa evitar essa situação. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Obrigado. É um prazer recebê-lo. E para a gente começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor colocasse para a gente o que é o cálculo biliar. Na realidade, esses cálculos, que é comumente chamados de cálculos de vesícula ou pedras na vesícula, eles nada mais são do que concentração de algumas substâncias dentro da vesícula devido ao desequilíbrio que acontece no interior da vesícula. Então, na realidade, a vesícula armazena um líquido que o fígado produz, que é a bile. E essa bile é composta de vários elementos. Quando existe um desequilíbrio nessa composição, alguns dos elementos podem se solidificar formando cálculos. Então, o principal deles é o colesterol, que são os cálculos mais frequentes. É, as pessoas costumam sempre fazer essa relação, né? Com relação ao sobrepeso, obesidade, o consumo excessivo de gorduras e o desenvolvimento do cálculo. Seria esse o único motivo ou existem outros? Quando os cálculos são formados de colesterol, as condições de vida e hábitos dietéticos, né? Como você falou, obesidade, dieta rica em gordura, favorece a formação do cálculo. Mas a gente tem que lembrar que a bile também tem outros componentes. Então, os pigmentos biliares, um pouco de cálcio, isso tudo pode formar também cálculo. Por exemplo, tem doenças, algumas anemias hemolíticas, onde as células do sangue são destruídas, que formam cálculos biliares dos pigmentos biliares, pelo excesso de pigmento. Mas o mais comum, na realidade, é o cálculo de colesterol. Mas não significa que só o obeso vai ter cálculo. O importante é as pessoas entenderem que uma bile que é composta de muito colesterol, ela vai formar cálculo na vesícula, mesmo que o paciente seja magro, mesmo que o paciente tenha uma alimentação adequada. Então, não é só a obesidade ou maus hábitos, né? E também existem alguns grupos de risco, onde isso acontece com maior frequência, independente de obesidade e alimentação. Então, gestações, mulheres que já tiveram alguns filhos, a partir de 40 anos, né? Então, tem alguns detalhes que, às vezes, favorecem a formação do cálculo. E para que a pessoa saiba ou desconfie que ela tem um cálculo na vesícula, existe algum sintoma que o pessoal que está em casa aí pode prestar atenção? É importante as pessoas saberem que a pessoa pode ter um cálculo na vesícula durante uma vida inteira e nunca ter sintoma. Então, ela pode ser completamente assintomática. Mas, os sintomas mais frequentes são os casos de dor, a pessoa tem uma cólica abdominal importante, geralmente com náusea ou com vômito. Sintomas digestivos vagos, de má digestão, estofamento, mal-estar quando come uma comida com um pouco de gordura, um churrasco, uma fritura, né? Fica estofado, com gases. Sintomas inespecíficos, que não são específicos de nenhuma doença. E também o paciente pode ser completamente assintomático durante anos e, de repente, num exame de rotina ou numa crise de dor, descobrir que está com um cálculo lá enorme, que está se formando há muitos anos, mas que nunca deu sintoma. Esse exame para o diagnóstico, que o senhor falou que pode ser encontrado num exame de rotina, qual seria? Normalmente é o ultrassom, né? A ecografia do abdômen superior, que a gente faz por check-up, às vezes, ou numa investigação dessa, de um sintoma inespecífico, um sintoma de má digestão, que é o exame mais simples, menos invasivo, que, na grande maioria das vezes, consegue fazer o diagnóstico do cálculo. Agora, a grande dúvida das pessoas quando descobrem que tem um cálculo renal. É necessária a cirurgia ou existem situações onde não é necessária? A pessoa pode conviver com esse cálculo? Na realidade, em pacientes jovens, em pacientes saudáveis, que não tem risco maior de operar, a cirurgia é o tratamento indicado. Se o paciente é completamente assintomático e não tem risco nenhum, existe muita gente que não indica a operação. Qual que é o risco? É você ter cálculos na vesícula que vão causar complicações mais sérias, e você não operou aquele paciente, deixou de operar porque ele nunca teve sintoma. De repente, ele pode ter um sintoma e o sintoma pode ser uma complicação já maior desses cálculos. Entendi. Então, num paciente que tem um risco enorme, um paciente idoso, com várias doenças associadas, às vezes você não indica a operação, porque o risco dele de operar é muito maior do que o risco da doença. Em pacientes jovens, em pacientes que não têm risco cirúrgico, a melhor conduta é operar. Então, retirando essas pessoas de risco, com doenças associadas e idosos, se o paciente é jovem, teve o diagnóstico de cálculo e muitas vezes quer ser teimoso, não quer operar, tem medo da cirurgia, quais são as complicações que podem acontecer para o pessoal de casa ficar esperto? Então, enquanto essas pedras estão dentro da vesícula, o máximo que elas vão causar é uma crise de dor ou uma crise de inflamação da própria vesícula, e aí pode ser muito bem resolvido com uma operação em um sistema quase que de urgência. Então, não é um grande problema. O grande problema é quando essas pedras saem da vesícula. Então, pacientes que têm pedras pequenas, 5 milímetros, 4 milímetros, elas saem da vesícula com facilidade e vão causar sintomas e complicações um pouquinho mais para frente. Essas pedras caem no canal do fígado ou vão obstruir esse canal, causando aquele amarelão que todo mundo conhece, ou causando uma outra doença que a gente chama de pancreatite, que é uma doença, na maioria das vezes, muito leve, mas a gente pode ter uma crise grave de pancreatite em um paciente que tinha cálculos de vesícula, que nunca teve sintoma e o primeiro sintoma dele foi uma pancreatite. E essa pancreatite pode ser grave. Entendi. Então, na verdade, a retirada da vesícula em um paciente saudável é muito mais tranquila do que as complicações que podem vir a acontecer. Isso. Porque também, além da gente prevenir algumas complicações graves, como essa que nós falamos, crises repetidas de dor da vesícula e de cólica levam a um processo de inflamação da vesícula. E essa inflamação crônica da vesícula, a longo prazo, dificulta a operação. Então, às vezes, o paciente vai operar depois de 20 anos de diagnóstico e na operação em si a gente vai ter sérias dificuldades devido a esse processo que ficou 20 anos com crises de inflamação e um processo crônico da vesícula e também leva a risco maior dessa operação. Então, em geral, o procedimento cirúrgico de vesícula é mais tranquilo? É um procedimento mais simples? É uma operação relativamente simples, uma operação que dura 40, 50 minutos, o paciente fica 24 horas internado, desde que a gente tenha uma situação de conforto como essa que nós falamos. Nos pacientes que têm um processo crônico da vesícula, às vezes, a operação é mais demorada e ela pode ter mais complicações devido ao processo inflamatório que a gente, às vezes, durante a operação, tem sérias dificuldades anatômicas de dissecção também. É, na verdade, isso que o senhor está colocando. Dr. Carlos, a gente tenta ressaltar bastante aqui no programa, que é a questão da prevenção. Todas as condições de doença, se forem tratadas de início ou de forma preventiva, com certeza terão um tratamento facilitado. O problema é que muitos de nós, e eu tenho certeza que o pessoal que está em casa aí, costuma prorrogar um pouco o tratamento das condições de doença. E isso faz com que o tratamento seja sempre mais difícil. Então, é um lembrete para quem está em casa. Se você sabe que tem algum problema de saúde, procure o médico e o mais rápido possível tente tomar uma conduta para a solução dessa situação. Agora, uma outra questão que as pessoas costumam sempre levantar quando se fala da cirurgia de vesícula. É possível viver tranquilamente sem a vesícula? Como que funciona isso no nosso organismo, essa adaptação? A gente tem que lembrar que a vesícula, ela coleta essa bile que o fígado produz e ela armazena isso para cada refeição, ela se contrair e jogar essa bile dentro do intestino. Então, na digestão principalmente das gorduras, isso é muito importante, a presença da bile dentro do intestino. Quando a gente fica sem a vesícula, o fígado se adapta nessa situação. No começo, os pacientes têm alguma dificuldade com excesso de proteína, de gordura principalmente, então carne, fritura, né? E a gente recomenda que os pacientes no começo tenham uma certa restrição a esses alimentos. Por quê? Porque a falta da bile nessa digestão de gordura gera alguns sintomas, né? Estofamento, às vezes cólica, diarreia com alguma frequência, né? A grande maioria dos pacientes, a longo prazo, não tem dificuldade de passar por essa adaptação. Mas o começo pode ser um pouquinho desagradável. E tem alguns pacientes que ficam com uma diarreia sem a vesícula cronicamente. Nem sempre é fácil de controlar. Então, a gente sempre recomenda que os pacientes tenham muito cuidado no começo. E a grande maioria dos pacientes vai viver tranquilamente sem a sua visita. Então, tá certo. Dr. Carlos, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você. Pra nós foi bastante esclarecedor e eu acredito que pra quem tá em casa também. E mais um lembrete, né? Repetindo, preste atenção nos seus sintomas e não prorrogue. Se você percebe alguma coisa em você mesmo ou em alguém da sua família que pode ter relação com o diagnóstico que nós estamos falando aqui no programa, os médicos estão aí pra isso. Pra nos ajudar nesse diagnóstico e tratamento. Voltamos no próximo bloco com algumas dicas de nutrição pra essa condição clínica que nós estamos discutindo no programa. Espera um pouquinho e eu te encontro no próximo bloco. Já voltamos com... E agora, Carol? E agora, Carol? E agora, Carol? Braston, mais que pisos, caminhos para um futuro melhor. Voltamos a apresentar... E agora, Carol? E a nossa dica da Cipó Brasil de hoje são alguns produtos da Sanavita. Esses sucos que estão aqui dispostos têm aplicações diferentes e podem ser usados no dia a dia pra aquela correria que a gente não tem tempo de comprar as frutas, de preparar aquele suco. Então, esse pozinho aqui pode ser preparado de forma muito rápido e contém diversos nutrientes que vão auxiliar no seu dia a dia, na sua saúde e, principalmente, com o efeito detox. Pra quem está querendo perder peso e fazer uma desintoxicação no organismo aí de todos os nossos compostos malignos da alimentação. Eu tenho aqui três em especial que eu acho muito interessante falar. O suco verde, que a gente já conversou no programa, que você conhece muito bem. Um suquinho de frutas laranjas, que tem uma composição específica de beta-caroteno, pra quem está querendo ganhar uma corzinha aí próximo do verão. E, por último, o suco de frutas vermelhas, que tem um potencial antioxidante, anti-envelhecimento bastante interessante. Venha conferir! Nós conversamos agora há pouco com o Dr. Carlos sobre essa condição clínica que é o cálculo biliar, ou a pedra na vesícula, ou o cálculo na vesícula, como muitas pessoas conhecem. E existe uma grande dúvida com relação aos pacientes quando se fala da formação desse cálculo. O Dr. Carlos nos expôs que, na sua grande maioria, o cálculo na vesícula é formado por colesterol, exceto exceções, né? Então, esses cálculos podem ser relacionados com uma má alimentação. É importante ressaltar novamente que isso não é uma constante. Não significa que só pela alimentação esse cálculo se forma. Mas, cuidar da alimentação e evitar o excesso de colesterol no dia a dia, facilita a redução desses cálculos. Facilita a menor formação desse cálculo. Então, para que isso aconteça, é importante que no dia a dia você controle na sua alimentação algumas fontes alimentares que têm colesterol na sua composição. Em relação à presença de colesterol nos alimentos, é importante saber que a maior parte dos alimentos que têm colesterol são alimentos de origem animal. Esses alimentos de origem animal são os que consumimos em grande parte dos nossos dias. As carnes, os ovos, os leites e todos os alimentos que derivam do leite também. Então, são alimentos que fazem parte do nosso dia a dia. E que nós não vamos pedir para vocês que parem de comer. Não é essa a ideia. Mas nós precisamos priorizar a qualidade desse alimento que está sendo consumido. Vou te dar um exemplo. Entre consumir a carne com gordura e a carne sem gordura, nós já temos uma boa redução do colesterol. Muitas pessoas me falam no consultório a seguinte frase. Carol, eu não como carne com gordura. Na hora que a carne chega no prato, eu tiro a gordura com o garfo e a faca. Isso não adianta muito, pessoal. Por quê? A gordura, quando passa por um processo de cocção, por um processo de temperatura, ela derrete. Por isso, a carne fica mais macia. Essa gordura entra no alimento com a função de deixar o alimento mais macio. E, consequentemente, já popula esse alimento de uma proporção de gordura grande. Você pode até tirar a gordura excedente, a capa de gordura. Mas a própria carne já tem uma proporção grande de colesterol pelo processo de cocção. Então, a orientação é, quando você for consumir uma carne, sempre procure limpar bem essa carne. Retirando toda a capinha de gordura, ou toda a pele, no caso de um frango. Então, é importante tomar esse cuidado para você e para a sua família. Sempre limpar bem a carne, enquanto crua. E se você for comer fora de casa, optar por opções de carne, que você saiba que a origem dessa carne é mais magra. Por exemplo, uma carne de costela é extremamente saborosa, mas também tem uma proporção muito grande de gordura. Quem entende bem de carne, ou gosta de fazer um churrasquinho, sabe que é difícil limpar uma carne de costela. Agora, uma alcatra, uma maminha, um filé, já são carnes bem mais magras. Mesma questão com o frango. Uma coxa de frango com pele é mais difícil de limpar do que um peito de frango, que não tem praticamente nada de gordura. Então, as nossas opções de carne têm que ser saudáveis. Além da carne, nós temos os derivados de leite. Muitos dos derivados de leite que nós consumimos no dia a dia têm uma grande proporção de colesterol. O leite integral, a nata, a manteiga, o requeijão e diversos queijos que nos acompanham no dia a dia. Essas escolhas podem ser substituídas por produtos desnatados, queijos brancos, para que essa proporção de colesterol seja diminuída. Isso sem falar no ovo, que realmente tem uma grande proporção entre todos os alimentos de origem animal de colesterol, principalmente contida na gema do ovo. Nós podemos consumir o ovo. A recomendação durante a semana do consumo de ovo gira em torno de 4 unidades. Mas se você gosta muito de fazer um omelete, por exemplo, procure evitar um pouco a gema e utilizar mais a clara. Nós temos uma boa proporção de proteína e uma proporção bem menor de colesterol do que na gema. Então, essas são dicas que você pode utilizar não só no intuito de evitar a formação de cálculos biliares, mas também de controlar o seu colesterol, o seu peso e melhorar a sua qualidade de vida. Então, até agora nós falamos de prevenção. E se não teve jeito, eu desenvolvi um cálculo biliar e precisei fazer a cirurgia. Passou o procedimento cirúrgico, o que eu posso comer, Carol? Eu trabalho diariamente orientando pacientes cirúrgicos, que fazem cirurgias do trato gastrointestinal, e muitos deles fazem a retirada da vesícula. E é uma grande dúvida, porque se fala entre os amigos, nas conversas aí do dia a dia, a questão que o Dr. Carlos comentou antes, que o paciente que retira a vesícula desenvolve um quadro de diarreia muito grande quando consome gordura. Nós ouvimos muitas pessoas falarem, ah, depois que eu tirei a vesícula, o meu intestino ficou solto. Se eu comer uma feijoadinha, eu já tenho que ir correndo para o banheiro. Eu acredito que você já tenha ouvido alguém falar sobre isso. E isso não deixa de ser uma verdade. Mas por que isso acontece e como nós podemos fazer para evitar essa situação? Preste atenção no seguinte detalhe. O Dr. Carlos já nos colocou que a vesícula tem a função de armazenar a bile, que é responsável pela digestão da gordura no intestino. A nossa bile é fracionada pela vesícula. Então, o nosso fígado produz um volume total de mais ou menos 900 ml de bile por dia. E conforme a gordura chega no intestino, essa bolsinha da vesícula vai fracionando o estímulo da bile para promover a digestão da gordura no intestino. Quando a vesícula não está mais ali, o nosso corpo tem um período de adaptação. Esse período pode demorar, em média, até uns dois meses para que esse fracionamento comece a ser feito de forma mais tranquila pelo fígado. Até que isso aconteça, a orientação é que a gordura seja restrita. No primeiro pós-operatório, eu costumo orientar para os pacientes pelo menos 15 dias com restrição completa de gordura. De gorduras mais presentes do dia a dia alimentar. Como, por exemplo, frituras, embutidos, derivados de leite, excesso de óleo no preparo dos alimentos. Isso deve ser completamente restrito por 15 dias. A partir dos 15 dias até completarmos dois meses, essa restrição tem que se manter de forma mais leve, mas ainda se manter. Se o paciente com 20 dias de pós-operatório resolver comer salame, tomar leite integral, comer uma sobremesa com creme de leite, com certeza ele começará a desenvolver um quadro de diarreia. E isso é bastante incômodo. Além da diarreia, o estufamento, a presença de gases. E todos esses sintomas são desconfortáveis para o nosso dia a dia, para o nosso convívio social. Então, se você fez a cirurgia de vesícula e não cuidou no primeiro pós-operatório, provavelmente você vai ter algumas complicações no seu hábito intestinal ao longo da sua vida. E se você está a ponto de fazer uma cirurgia, ou algum dia passar por essa situação, lembre desse detalhe. Cortar a gordura no pós-operatório vai fazer com que a sua recuperação seja mais tranquila e que você tenha menos consequências no seu hábito intestinal ao longo da sua vida. Bom, essas seriam as dicas que eu teria para passar para vocês com relação ao cálculo biliar. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas e possam passar essa informação para frente. São dicas simples do dia a dia alimentar que nos fazem ter mais saúde na nossa vida. A prevenção é a melhor forma de cuidar do nosso corpo. Então, agora que você já sabe que a restrição dessas gorduras podem, talvez, inibir um pouquinho a formação desses cálculos, faça a sua parte. Depois não vai dizer que eu não avisei. Gente, obrigada pela sua companhia e até o nosso E Agora Carol, da semana que vem. Programa E Agora Carol E Viva! Incrível como a sua casa deve ser! Rua Minas Gerais, 2296, telefone 3038-9001.